Builder Boat basicamente é um jogo onde você tem que construir um barco pra passar dos obstáculos e desafios do mapa, com vários lugares bonitos e diferentes, chegar no final pra conseguir a recompensa em ouro. Ok, isso é o básico e todo mundo já sabe, mas a questão é que Builder Boat tem um oceano mais extenso. Entendeu o trocadilho? É porque é um jogo de construir barco. Retornando aqui, Build virou algo muito maior, onde praticamente a comunidade não faz mais o simples, e começa a criar coisas incríveis e bem diferentes. Isso é o que acontece quando se dá a liberdade de criação pras pessoas, né? O ser humano foi feito pra pensar e criar, né? Mas se você não é muito criativo, não se preocupe. Eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando ideias, construções, bugs e muitas coisas desse jogo, e eu tenho certeza que algum deles vai te despertar algo. Por exemplo, Minecraft. Se tu gosta de passar horas construindo no criativo, ou até mesmo no survival, vai gostar desse jogo, até porque ambos os dois possuem uma liberdade de criação. O Builder Boat tem sistemas, jatos, decorações, armas e etc. Até mesmo o criador parou de ver esse jogo como um simulador de construir barcos, e enxergou como algo muito mais divertido, adicionando até mesmo jatos, rodas e coisas que não tem nada a ver com barco, velho. Mesmo com isso, não perdeu a essência do jogo. Agora falando em bugs, o jogo tem muitos. E não no sentido ruim, tá? O criador sabe disso, mas não corrige porque esses bugs dão vida ao jogo. É muito legal você poder fazer um bug em que você pode sair voando por aí. Poder arrancar a sua cabeça dentro do jogo. Olha só isso. Bugs que são muito divertidos de tá fazendo, velho. Principalmente junto com seus amigos. Olha eu, todo bugado, velho. E eu tô falando que a comunidade é muito criativa. Olha isso. O cara do nada fez uma coisa bizarra aqui do ScribDopDop, velho. Olha isso. Olha que coisa feia. Meu Deus. Meu Deus. Lembrando aqui que o jogo também tem missões extras, como matar o Ender Dragon. Chutar a bola no gol. É, não deu certo. Proteger o Luke Block. Voar até as nuvens e etc. Cada missão dessa te dá uma recompensa. É um jogo que você demora bastante pra enjoar. Pode ser que no começo você fique desanimado por ser pobre e ter que farmar o dia inteiro. Mas no jogo existem algumas farms AFK que você pode usar pra ganhar dinheiro. Sem contar também com as passagens secretas que tem espalhadas pelo jogo. Onde você tem que completar alguns puzzles ou desafios, minigames, pra tá conseguindo os prêmios. Que são esses bonecos aí. Ah, mas Jake, eu gosto de Minecraft. Eu tenho aqui pra você. Ah, mas Jake, eu gosto de CSGO. Eu fiz aqui pra você também. Olha aí que legal. Ah, mas Jake, eu gosto de God of War. Também tem aqui, cara. Olha isso, véi. Eu fiz o Kratos dentro do build. Meu Deus, Kratos. Calma aí, não precisa de tudo isso, não. Eu não sou seu inimigo, doido. E tem até coisas de animes aqui. Se é o que você gosta, né? E aí, pochita. Tudo bem? Hehe. E uma das coisas que eu mais amo fazer aqui no jogo são mapas. Praticamente jogos dentro do jogo, entendeu, velho? É muito legal. Eles contêm sempre uma história pra seguir. E é sempre divertido você construir. E também poder mostrar pras outras pessoas, velho. Isso é muito bom. Uma coisa que me decepciona um pouco são os eventos do jogo. Que muitas das vezes, eventos que tinham antes, já não existem mais hoje. Pô, build. Mesmo que os eventos fossem repetidos, era melhor do que nada, né? Poder enfrentar um boss no jogo junto com seus amigos pra pegar um pouco de dinheiro ou item limitado era muito legal, velho. Mas enfim, não teve evento de Páscoa, já ficou faltando evento de Halloween, de Natal também. E eu espero que isso não continue. Ok, mas agora uma coisa positiva que eu queria estar falando aqui era sobre os memes do build, velho. Os memes popularizaram muito o jogo e fez com que abrisse um menu de opções muito grande pra se fazer outros vários memes. Até porque você pode criar qualquer coisa aqui dentro, né? E a criatividade desses caras às vezes me surpreende, velho. Olha isso, velho. Mas agora eu vou estar citando outra coisa ruim, infelizmente. São os hackers barra scripters. Pô, usar script pra farmar e pegar vantagem acima de outros players é uma sacanagem. Mas ok, tudo bem por aí. Todo jogo tem alguém que fica farmando com script ou algo assim. E isso não tá afetando ninguém, então tudo bem. Diferente dos copybuilders. Roubar uma construção de uma pessoa que teve todo o trabalho e esforço de fazer é ridículo, cara. Existem servers do Discord que fazem isso o tempo inteiro. Ok, você pode construir algo e botar pra download por vontade própria, tudo bem. Outras pessoas vão baixar a sua build e vão colocar no mapa delas. Mas agora, aquelas pessoas que não tem nada a ver com isso serem roubadas em servidores públicos aleatoriamente? Isso é horrível, velho. E sempre que a gente vê uma pessoa dessa no nosso servidor do Discord, a gente dá um jeito, tá? Mas também existem pessoas que usam só pra meme e é legal, não afetam ninguém e só querem fazer graça botando modelos de outros jogos dentro do build. Eu até acho engraçado isso, velho. Olha isso. Enfim, é doido pensar como esse jogo cresceu, se desenvolveu, criado lá em 2016 com tudo tão simples, sendo o mapa a ideia principal. Fizeram até uma linha do tempo em 2019 mostrando tudo o que aconteceu nesses anos. E detalhe, os youtubers começaram a fazer vídeo lá pra 2017 e 2018. Olha só que doido. Isso até me fez lembrar de uma missão que tinha, onde você tinha que pegar um jato e passar por dentro de algumas argolas que tinham no ar. Era muito difícil, velho. E eu nunca consegui. E ela foi simplesmente removida do jogo depois de um tempo. E eu nunca consegui zerar ela. Aí então, um cara, um tempo depois, construiu essa missão dentro do build só pra matarem a saudade. Ela não funciona de verdade. Mas foi muito legal. Você conhecia essa missão? Já fez? Já zerou? No caso. Porque eu nunca, né, velho? E se tu conhece essa missão, tu é meio velho, hein? A primeira vez que eu entrei no jogo foi em 2018. Mas como eu não curtia tanto, eu só fazia algumas coisinhas e saía do jogo. Mas em 2019, quando as coisas atualizaram de verdade, tava muito louco, eu comecei a jogar e até hoje eu gosto muito desse jogo. Mas e aí, você joga Builder Boat desde que ano? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Mas então é isso. Eu acho que eu não esqueci de mais nada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal pra virar uma lontra aqui do Império. E é isso. Falou! Falou!